Um sonho que se tornou realidade, é assim que a professora Elionice de Moura Silva define o projeto Semeando Letras e Cidadania. Com o apoio de outros professores e de moradores do bairro Planalto, como Clevocir Ferreira de Araújo, construiu um parque que fica na Avenida Campo Grande e já tem data marcada para a inauguração. Está previsto para acontecer no sábado, a partir das 19 horas, e como vai ter um certo ajuntamento, a gente espera bastante pessoas, vai ter umas barracas de lanche, bebidas, muita brincadeira para as crianças, e a gente aguarda toda a comunidade aqui do bairro Planalto e dos demais bairros também vir fazer presente aqui, ver o nosso trabalho, conhecer e possivelmente vir usufruir desse espaço. Os trabalhos foram constantes durante meses para que o parque fosse construído e sempre contou com o empenho de pessoas que não mediram esforços. Nossa conquista é muita, né? Os colaboradores a quem eu recorri me ajudou do início até agora, ninguém desistiu, está ajudando, tem ajudado. A área do parque pertence ao município e foram construídos balanços, touros mecânico, quadra de areia, aquário e até um coreto para concertos musicais ou leitura, que fica próximo a uma nascente. Para a mentora do projeto, o espaço é ecológico e recreativo. A ideia é fazer com que toda a área seja revitalizada nos próximos anos.